E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Master. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aqui do Roll20, né? Continuando nossos vídeos ensinando a você a operar esta ferramenta, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar basicamente do que nós temos aqui do lado direito da nossa tela do Roll20. Já falamos aqui do nosso Zoom anteriormente e eu cliquei onde não deveria ter clicado. É, era nesse outro lado, acredito. Esse aqui é o nosso Zoom que nós falamos anteriormente, certo? E aqui, olha ele. Mas não é sobre ele que vamos falar mais, nós falamos sobre o Zoom no vídeo passado. Para você ver os demais vídeos desta lista, tem um cardzinho lá acima. E vamos botar os links também aqui na descrição do vídeo, tá certo? Muito bem. Como eu falei, vamos falar só sobre esses menus aqui, essas opções aqui do lado direito do nosso Roll20, certo? Muito bem. De cara, de cara, aqui nessa partezinha aqui que nós temos, vemos que temos o nosso chat de jogo, certo? O nosso chat. Muita gente, algumas pessoas me perguntaram já, como é que eu faço para convidar os jogadores para a mesa que eu criei? No primeiro vídeo que nós fizemos a respeito do Roll20, nós ensinamos os métodos, mas não custa nada falar de novo. O mais simples, que eu acho, é estar aqui no chat. Tá vendo essa tarja aqui cinza? Aqui está, você passa por cima, está o link da mesa. É só copiar e mandar no e-mail ou WhatsApp dos seus coleguinhas e eles clicam e entram aqui, certo? Vocês não vão entrar na minha mesa aqui com essa mesa de teste. Mas assim, o chat, ele vai passar, vai ter as informações de tudo que vocês vão fazer no Roll20. Por exemplo, aqui para cima, rolagens de dados, conversas e tudo o mais, conversa de texto. Você pode incluir botar imagenzinhas aqui no chat, várias outras coisas que vocês podem utilizar, certo? Mas aqui, você pode fazer as rolagens de dados no Roll20 usando aqui o chat. Por exemplo, a rolagem padrão, o código de rolagem padrão para o Roll20 é esse aqui, ó. Então, é barra ROLL, o Roll, né? Aí você coloca a quantidade de dados, né? Vamos botar aqui, dá um espaço. Vamos botar 1D20, né? A quantidade de dados e o dado. E você coloca o bônus ou a penalidade em seguida. Eu vou botar mais 5. E dá Enter. Pronto. Como aqui o meu está com o dado 3D habilitado, rolou o D20. O resultado do dado foi 18. E aqui o resultado da rolagem. 18 mais 5, 23. Ah, Vinícius, mas eu tenho que rolar vários dados e tal, qualquer coisa. E ao longo do jogo, como é que eu faço? Primeiro, você pode anotar um bloco de notas as suas rolagens. Ou usar uma macro, que a gente vai ensinar isso mais pra frente. Ou então, você pode simplesmente fazer o seguinte. Clicar com a seta direcional do mouse. Do mouse não, do teclado para cima. Vai aparecer a última rolagem que você fez. Aqui pra baixo também, ó. Vai aparecer a última rolagem e você vai, pode repeti-la. Novamente. Aí de novo. Setinha pra cima. E vai repetindo. Isso serve também pra você, quando você tem as macros, né? Os whole templates das fichas. Você também ver os códigos e fazer a sua engenharia reversa nelas. É bem interessante. Uso demais isso. Bem. Basicamente, do chat é isso. Você vê que a gente pode também, ó. Fazer o seguinte. Preste atenção aqui, ó. A gente pode escrever... Quando eu comecei a jogar com o Roll20, a gente jogava por texto no Roll20. Então, os personagens, a gente falava, por exemplo, os jogadores, os personagens falavam por texto. Então, aqui embaixo, você pode ver que tá S... Meu nome aqui, ó. GM. Eu posso, por exemplo, se tivesse outro personagem, um NPC ou qualquer coisa, colocar o nome desse personagem aqui. E eu estaria falando como esse personagem. Então, fica tranquilo. E você, como jogador, você pode mandar uma mensagem direta pro GM. Só o GM vai ver também por essas opções. Certo? Vamos passar adiante. A seguir, nós temos a biblioteca de artes. A biblioteca de artes é este botãozinho aqui, ó. A gente clica nele. A gente vê que temos várias opções de buscar, fazer upload, adicionar apache. E, por exemplo, temos aqui, ó, opções dos tokens. E temos aqui as imagens que eu estou usando na minha... Que eu uso nas minhas campanhas. Certo? Mas aqui, ó, o que é interessante é o seguinte. Nós temos dois lados aqui, ó. Minha biblioteca, né? Que são os arquivos que eu subo para o Roll20. Lembrando que o Roll20 tem uma alimentação de espaço na conta grátis, que é 100 MB. Pouquíssima coisa. Então, use o que você não for usar mais, apague para você manter o espaço. Beleza? E o material premium, né? Que são coisas que a gente compra na loja do Roll20, né? No marketplace do Roll20, pode colocar aqui. Vamos aqui ver o material premium. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui nós temos só as coisas grátis, né? Eu não comprei nada. Estou subindo, não comprei nada. Então, não tem nada aqui. Mas, ó. Aqui, free assets. Tem várias... Várias... Opções, né? De tokens, de tiles, um monte de coisa. Vamos só ver aqui, ó. Pirates. Aqui, ó. Vários piratinhas. Tokensinhos aqui, ó. E você pode pegar, ó. Vamos pegar essa aqui. E joga. Aqui, ó. Tá. Aqui, o nosso topinhozinho de pirata, certo? A gente pode pegar e jogar aí. E você vai comprando no Roll20. E vai entrando aqui nesses... Nessa... Nessa partezinha, certo? Material premium. Na minha bilhoteca, como eu falei, Você vai pegar itens que você for fazendo, pegando, mapas e afins, tokens, elementos e vai colocando aqui. Por exemplo, vamos lá. Aqui, ó. Temos esse tokenzinho que eu fiz. E no vídeo anterior, tá ensinando como é que eu fiz esse token, certo? Tá aqui no card. Dê uma olhadinha que é bem interessante. Então, ó. Um. Eu posso pegar, arrastar pra cá. Tá aqui o meu tokenzinho, certo? Mas como é que eu faço pra jogar pra cá, pra galeria de artes? Certo? Eu vou pegar aqui um... Um cenário. E vou colocar aqui. Eu vou aqui, ó. Em... Em upload. Que tem upload. Vai aparecer essa caixa de diálogo. Eu posso escolher o arquivo aqui, ó. A pasta que eu quiser. Ou então, eu posso simplesmente arrastar e soltar. Eu vou pegar aqui um... Um arquivo e soltar ele aqui. Ele tá carregando. Ele tá aqui, ó. Temos um... Pode ver aqui, ó. Tem mais um arquivo novo aqui, ó. Aí eu vou mostrar aqui só pra vocês o que é que é esse arquivo. Tô criando aqui uma nova área. Isso tudo aqui no vídeo passado vocês que está no card. Vocês aprenderam a fazer. E lá vai, ó. Pum! Isso aqui é uma imagem que... Sem grid. Então, não precisa nem me preocupar em ajustar. E pronto. Posso usar qualquer das minhas... Pegar qualquer imagem de internet e tudo. E usar como cenário. Usar como token, né. Tem uns... Token aqui de personagem também. Eu posso utilizar ele e... E colocar aqui. Beleza? Aqui também é possível eu organizar em pastas. Eu sou muito bagunçado. Mas eu posso colocar aqui, ó. A faixa de token. Pronto. Eu fiz uma mesa ali do Dragon Age. Coloquei algumas imagens aqui do Dragon Age. E posso ir organizando dessa maneira pra ficar mais fácil. Pra encontrar. Beleza? Muito bem. Vamos pra outra área aqui. Certo? Que é... O nosso querido diário. Beleza? Aqui no diário... Né. Eu... Eu vou até... Eu vou até tocar de mesa. Pra vocês... Vocês terem uma noção aqui do que... É esse diário. Certo? Pronto. Aqui no nosso diário. Basicamente é o seguinte. Temos... Fichas de personagens. Fichas de NPCs. Fichas de monstros. Como por exemplo aqui, ó. Temos... Essa... Ficha de... Um NPC aqui. Então... Como ficha de monstros. Mas é um NPC. Ah... Ficha de personagem. Estou me achando do Dragon. Personagem aqui. Certo? Ah... E... Ah... Aqui monstros também. Dragon Branco. Os caras estão... Nijos em volta. Estão ficando Dragon Branco já. Ah... E... Também nós temos algumas... É... Anotações. É... Que a gente pode colocar como... Os handouts, né? Ah... Que são tipo anotaçõezinhas. Para que... Os jogadores consultem. Né? Também aqui, ó. Temos... Botei aqui umas anotações sobre regras de movimentações. Tem anotação sobre condições. Posturas de combate. Né? Enfim. E aqui você pode usar também, se você quiser, para colocar alguma outra... Algum propizinho, né? Tipo uma carta. Ou... Uma indicação de um item, uma indicação de um item, ou coisa do tipo. Um mapa. Você pode... Pode colocar aqui também. Certo? Bem tranquilo de usar. Alguns detalhes disso aqui. De fazer a ficha e tudo mais. Eu vou explicar num vídeo próprio, né? Quando a gente vai falar especificamente dos tokens. E aí eu vou mostrar aqui algumas coisas. Mas, basicamente, é isso aqui. Em seguida... Em seguida, nós vamos aqui para a Jukebox. A Jukebox, basicamente, é o seguinte. É uma... Eu posso colocar música ou efeitos sonoros diretamente aqui no Roll20. Eu não tenho aqui porque eu não uso o Roll20 com áudio. Eu uso como áudio o Discord, né? Que temos um videozinho a respeito do Discord aqui no card também. Mas aqui você pode inserir músicas. Inserir MP3, Waves, outras musiquinhas aqui. E organizar a sua faixa e a sua playlist, certo? Não vou entrar muito em detalhe aqui, não. Aqui é a coleção. Aqui, vocês vão ver aqui na minha mesa. Mas é uma loucura. Porque aqui, na coleção, a gente coloca todas as macros. Pode colocar todas as macros que você vai utilizar. Isso aqui é tudo macro. O que são as macros? As macros são coisas que automatizam o jogo. Você pode criar uma automação. Por exemplo, uma aqui. Eu quero... Eu mostrei como você pode rolar. Nesse vídeo e em outro, no vídeo anterior também. Como pode rolar um dado. Essa mesa aqui está com os dados desabilitados. Então, vamos lá. Eu quero rolar um ataque. Nessa criatura aqui. Como é que eu faço? Eu posso simplesmente digitar aqui no chat. Posso fazer aqui na rolagem. Ou posso deixar tudo já pronto, automatizado, tudo calculado. No jeito, clicando num desses botões de macro. Por exemplo, temos essa barra aqui de baixo e a barra de cima. Essa barra de baixo eu uso mais como mestre. E aqui a de cima. Deixo para os jogadores. Ou então, quando um monstro ou um NPC tem alguma habilidade especial. Mas eu clico no botãozinho. Aí ele vai aparecer. Aqui é... Esse caso aqui. Se eu quiser botar um modificador ataque. Eu posso botar um bônus mais 5 aqui. Ele rola. E aqui tem um dano já que eu posso clicar. Bem mais prático, né? Essas macros a gente vai explicar num vídeo apropriado. Certo? Mas basicamente serve para automatizar. E diminuir a quantidade de cliques. Ou digitação que você vai fazer. Tornando o jogo bem mais rápido e prático. Aqui para baixo a gente tem mais coisas também. Baralhos. Isso mesmo. O Roll20 tem a possibilidade de você utilizar baralhos. Ei, é um macaco! Macaco! Você pode jogar aquela sua partidinha de truco no Roll20. É sério, eu não estou brincando. Inclusive, você pode montar baralhos personalizados. Aqui no Roll20. Por exemplo, eu criei uns decks de aventura. E eu posso, por exemplo, pegar uma cartinha. E mostrar ela aqui para os jogadores. No meio da ação. E entregar para o jogador, enfim, é um negócio bem legal. Eu posso aqui criar macros também para esse baralho. E posso esconder ele aqui. E tabelas. Que tem várias tabelas. Que a gente pode incluir. As tabelas também eu incluo como uma macrozinha. Que torna as coisas mais fáceis. Por exemplo. Eu tenho aqui, você vê a chave de acerto crítico. Falhas críticas. Acerto críticos. Os monstros, insanidade, fobias. Vou mostrar aqui, por exemplo. Uma de falhas críticas. Eu tenho um botãozinho da macro. Aqui das falhas críticas. Clico nele, ó. Ele puxa da tabela um resultado. Da mesma maneira aqui, ó. Vamos lá. O de insanidade. Clico aqui em cima, ó. Pum. Insanidade. E fobias. E tem os acertos críticos. Aqui a gente pode usar essas tabelas de forma bem prática. E assim, eu acho que isso aí é uma das coisas que torna o Roll20 bem prático pra você usar em conjunto com o jogo de mesa, né? Se você puder. Porque essas tabelas, enquanto você rola, sai procurando a entrada na tabela e você perde um tempo. Aqui não. As tabelas já estão aqui, ó. Prontinhas. Deixa eu te mostrar até aqui. A tabela. A gente vai falar um vídeo específico sobre essas tabelas. Mas, por exemplo, aqui a de insanidade. Tá tudo aqui, ó. Eu vou por as entradinhas das tabelas. E eu posso incluir, posso retirar itens. Posso incluir novas tabelas. E a gente vai falar especificamente dessas tabelas e macros e baralhos em vídeos específicos, certo? Aqui mais uma visão geral daqui. E por fim, e por fim, a gente vai para minhas configurações. Minhas configurações, certo? Eu quero falar especificamente sobre isso em um vídeo próprio também. Mas, aqui eu já falei no vídeo anterior, sobre algumas coisas, né, daqui. Mas, minhas configurações é uma coisa muito ampla e merece um vídeo próprio. Então, também, da mesma maneira, eu vou falar em um vídeo próprio sobre essa parte de minhas configurações. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é só mesmo apresentando essas opçõezinhas aqui, esses menus. E, no próximo vídeo, vamos começar a brincar para valer com o rovinho, certo? Vou fazer umas coisinhas aqui práticas para demonstrar para vocês, ensinar vocês a fazer algumas coisinhas, certo? Se você gostou do vídeo, dá o joinha. Se você não gostou, pode dar o desjoinha. Se você gostou do nosso canal, gostou desse vídeo, nosso canal tem muito mais material útil para vocês, certo? Então, considera se inscrever nele. E, também, nos sigam nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, que seja útil para você e até a próxima!